Bom, como todos nós sabemos, tivemos mudança no Pixel Online, que agora pra você sacar, você precisa de 2.000 de reputação dentro do jogo. Sabemos que agora só adquirir VIP não adianta mais. E eu não quero que você venha ficar sem sacar o seu Stoker Battle, porque é pra isso que serve o nosso jogo Web3. Então, quero você com seu dinheiro no jogo, no seu bolso, na sua carteira, que é a sua CID. Nesse vídeo aqui, eu vou estar falando pra vocês conseguirem os 2.000 de reputação de uma maneira muito mais fácil, sem deixar dúvidas, sem deixar você sem saber o que fazer. De uma maneira bem simples, bem fácil. Assistindo esse vídeo aqui, você vai ter o seu 2.000, mais de 2.000 de reputação. Então, tudo isso aqui eu estou fazendo pra vocês, que sempre estão voltando aqui pra gente, estão assistindo os meus conteúdos e não vou te deixar na mão. Então, assiste esse vídeo até o final, porque você vai sair dessa. Vamos lá? Então, voltando aqui pra mim aqui, a gente vai usar, dar início nesse vídeo aqui pra vocês, a gente vai usar esse site aqui, da Tribale, tá? Então, vou estar deixando nos comentários fixados. É uma ferramenta que vai nos auxiliar pra se tornar uma coisa mais dinâmica, mais fácil e pra você estar monitorando a sua reputação e pra você não ficar perdido, tá? Então, essa ferramenta aqui, são as quests que dão reputação. Sabemos que aqui, existem várias quests dentro do Pixel Online que não dão reputação. Então, a que dão reputação são só essas quests aqui. Então, essa ferramenta, o que ela me faz? Ela me diz as pontuações que eu tenho. Vamos supor, comecei no jogo agora, não tenho nenhuma reputação. A única reputação que eu tenho aqui é de 14, eu não tenho nenhuma agora aqui. Essa numeração que eu dou, que eu tenho, é simplesmente pelo tempo de jogo que eu já tenho, por isso que ele me dá isso daqui. Então, quanto mais tempo de jogo você tem, sua reputação vai aumentando. Eu tenho aqui 73 dias de Pixel jogando, por isso que eu tenho esse daqui de forma zerada. Então, vamos lá. Vamos supor que a gente não tem nada. Então, essas daqui são as quests que a gente precisa. Quando eu marco aqui, dou um check, aqui a nossa pontuação vai aumentando. Tá vendo aqui? Ela tá aumentando aqui, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Nós vamos passar pra ti a sua rota, pra você começar a conseguir essa reputação. Aqui do lado, diz o número de reputação que a gente ganha quando a gente termina de concluir essa missão, certo? Quando você entra dentro do site, vai parecer diferente. Se você não tem conta dentro dessa ferramenta, você cria uma conta, tá? Com o Discord, ou então com o seu e-mail. Quando você logar, ele vai mostrar pra vocês aqui vários tipos de... É porque esse aqui é uma rede social da Web3, certo? Você vem aqui, você clica no Pixel Online, procura o jogo, mas justamente ele vai aparecer pra vocês aqui, ó. Clica no Pixel, certo? E você vem aqui na ferramenta Tor do Pixel, certo? Nessa ferramenta, ele vai te dar várias opções de ferramenta, como o Skill, o Tempo, o Pai Skill, o Calculador e a Reputação. É nessa reputação que a gente vai usar, então eu ensinei o caminho pra você chegar aqui. Então vamos lá. Vamos supor aí que a gente vai fazer a primeira missão do vinho, tá? Vamos supor que você não tem ela. Vamos marcar aqui um cheque pra gente ganhar esses 50 pontos. Então eu quero compartilhar uma outra ferramenta, que é a ferramenta das quests que a gente vai usar aqui, que vai se tornar muito bem mais fácil a gente fazer. Porque aqui se encontra todas as missões dentro do jogo. Até mesmo se você for começar uma conta do zero e fazer todas as missões que tem. Por exemplo, aqui a primeira missão, ele vai te dizer, olha, fala com esse NPC aqui, Ranges, que vai ser assim, assim, assim. Feito isso, aí clica aqui no segundo aqui, aí ele vai te dizer, olha, sai daqui agora, vem pra cá, faça isso assim. Aí vem aqui a terceira, ele ensina a concluir o tutorial, cortar essas árvores. Aí aqui na quarta, ele vai te ensinar a você falar com esse NPC aqui, porque você vai ter que fazer umas madeirinhas pra entregar pra ele. E assim a gente, você consegue evoluir do zero. Então aqui tem tudinho, certo? Aí depois aqui ele fala, sai do seu centro de vila, você vem entrar nessa casinha aqui, que você vai entregar não sei o que pra cáres, certo? Aí você vem aqui no fogaréu, ensina você a mexer pro fogaréu. E assim vai, e aqui se você traduz aqui a página aqui também, olha só, traduz, ele vai te ensinar tudinho, vai te falar o que você precisa. Aqui ele fala os requisitos que você precisa, aqui não precisa de nenhum requisito, tá? E aqui a recompensa que você vai ganhar por cada missão de cada NPC que você concluir. E assim, sucessivamente, você consegue fazer todas as missões dentro do Pixel Online, começando do absoluto zero. Bom, só o geral aqui desse site aqui que dá pra fazer, certo? Agora vamos focar nas quests que somente dá pontuação. Então vamos lá. Nós queremos esse item aqui, essa quest aqui. Então sempre você vai pelo nome certinho que tá lá, tá? Winnie Nut, Popper, 1N, Delivery Service. Então você vem aqui, se você deixa sempre o site em inglês quando você for procurar o nome da quest. Porque senão você vai se perder, vai se enrolar aí. Então não quero que isso aconteça com vocês. Então aqui, ó, tá aqui o nome, ó. Winnie Nut, Popper, 1N, Delivery Service. Então tá aqui, certo? E aqui você consegue traduzir, aqui. E o que você consegue aqui fazer é entender essa missão aqui, tá? E você consegue entender. Então aqui ele fala, pra concluir essa missão do vinho, é do vinho, né? Então ele diz pra vocês entrarem no Bar do Pato, que é esse local aqui, certo? E logo em seguida você pode fazer os vinhos aqui. Ou então procurar uma lente pra você fazer com 4 vinhos aí, que dá pra fazer até. E aqui abaixo ele fala os requisitos que precisa. 576 Popper, 72 Honey, 240 Cookie Mix. E aí você consegue fazer as 24 garrafas que ele quer. Então aqui você já consegue encontrar e fazer a primeira missão aqui. Pega aqui, tá o nome das quests tudinho, pessoal. Aqui, ó. Só você ir direitinho, certo? Terminou aí, conseguiu fazer as 24 garrafas, essa aqui é a missão. Pega só mais detalhes, lê, bem legal, você vai conseguir entender. E aí a gente consegue fazer a primeira missão e ganhar os 50 pontos, certo? Vamos partir aqui pra mais fácil. Tá, e aqui nós vamos pegar aqui a do Flow Power, tá? Esse daqui da Flow Power. Aqui pelo nome Flow Power já diz aqui, vem aqui na ferramenta das quests. E tá aqui, ó. Flow Power, tá aqui, ó. Flow Power, né? Ah, meu Deus, eu vou melhorar meu inglês. Então aqui a gente consegue ver as missões. Tá aqui o Flow Power. E aqui de estudinho, você lê o que é preciso. Estudinho, ele mostra a rota, ele mostra ainda até o caminho. Então aqui na sua vila principal, sobe pra cá, pra cima. Fala com o moreninho aqui, com esse NPC. Aí ele fala que você tem que, o requisito aí, você tem que ter nível 5 de agricultura. E aí a Kini diz aqui mais as coisas que você tem que fazer, que é plantar coreball e depois entregar algumas das plantações. É fazer lá no funil, como é que você diz o nome? Daquele funil lá no new wheel, né? Que você consegue fazer e entregar a missão pra ele. Mas você lê isso aqui, que ele fala tudinho com vocês, tá? Então é bem fácil, aí você já consegue fazer essa missão aqui. Agora, pronto, você tem agora mais 50 pontos. E agora a gente vai vir aqui para ouvir um aqui do... Esse daqui também demora, que só se nos vendo do Piltemberg. Vamos agora fazer aqui a do... Foi, do Shake Brew, né? Do Jules, que é o Milkshake. Essa missão aqui você ganha 150 pontos. Só que, como esse site ali é antigo, tem um ano aí de sobrevivência, desde quando surgiu o Pixel. Aí, essa missão ele não tem aqui, tá? Essa missão aqui eu quero passar para vocês, ele não tem. Essa é do Jules, do Shake. Então ela não tem. Mas eu sei onde que ela... Mas para você fazer ela, você vem aqui, ó. Você vai no carnaval, certo? Vai no carnaval, sobe para cá, para a direita, vem para cá. Desce aqui, perto desse balão. Vem aqui abaixo aqui. E você fala com esse NPC aqui, ó. Esse NPC aqui, você fala com ele. E ele vai te dar uma missão para você fazer esse Milkshake para ele, certo? Para fazer o Milkshake, você precisa desses ingredientes aqui. E aqui é o local onde você vai precisar. Caso você não saiba onde é que faz o leite, como é que consegue esses item aqui. Vou estar deixando esse vídeo aqui para vocês, que eu já tenho aqui, fazendo essa quest aqui. Então, você assiste ele, tá? Para mim não estender muito esse vídeo aqui, porque eu já tenho mostrando ele aqui. Aí você consegue fazer, vamos supor que a gente conseguiu fazer agora, essa missão que eu falei para vocês, tá? Pronto. Agora, a gente vai fazer essa quest aqui, ó. De Booter Battle Winning. Essa quest aqui, vamos supor. Vamos fazer ela. Só que essa quest aqui, ela é um pouco mais demorada. Porque essa daqui, você tem que comprar... Comprar não, meu Deus. Essa daqui, você tem que craftar, tem que fazer ela para você ganhar, ou seja, 250 pontos, tá? Então, aqui, vamos dizer que ela é Winnot Booter Battle Winning Delivery. Então, você vem aqui no site de quest para vocês. Winnot, botar o site em inglês para poder identificar pelo nome, né? Então, a gente vem aqui, Winnot Booter Battle, tá aquele aqui, ó. Então, vem aqui, tá aqui. Aqui, tá? Todas as informações que você precisa fazer. Então, ele vai querer 24 garrafas de Butter Battle, tá? Então, aqui, ele vai dar os requisitos, os requerimentos que é preciso. Então, você pode ver aqui todos os requerimentos e tudinho certo. Você consegue fazer essa missão aqui. Então, aqui, uma dica também. Usa a ferramenta que eu mostrei para vocês logo no começo do vídeo. Essa ferramenta aqui, que você vê essa reputação aqui, é a mesma dessa. Você vem aqui para completar a missão do vinho. Vem aqui, coloca na skill do vinho e você consegue ver aqui o vinho, certo? E você consegue ver os ingredientes, quanto que você precisa. Por exemplo, aqui no Butter Battle, vamos precisar de 24. Vamos supor aí, 24. Então, para fazer ela, você vai precisar de 144, que é o mais difícil de conseguir. Se você for craftar, certo? Para fazer 144, vamos precisar de 240 Cookie Mixer e mais 576 dessa plantação de Gutenberg. Então, para você fazer essa garrafa aqui. Ou você faz, vai ser demorado. Demora uns 15 ou mais dias, dependendo dos eventos que tem, das suas energias. Então, aqui está Tudio mostrando para vocês, para você concluir essa aqui. Então, essa última aqui que a gente vai fazer é a do Foyguri, tá? Do Foyguri. Do Foyguri aqui, também, ela se torna muito difícil, pessoal. Porque você precisa de nível 25, para você, de Cookie, tá? Que é essa skill aqui, cadê? Essa mesma aqui, essa mesma não. Essa daqui, ó. A de Cookie, tá? Você precisa estar no nível 25 de Cookie, para você fazer ela. Como a gente aqui está falando, o foco desse vídeo é de você concluir as coisas muito mais fáceis. De uma maneira muito mais rápida, já para liberar o seu saque. Então, não aconselho vocês a chegar no nível 5 de Cookie, porque é muito difícil, é muito demorado, certo? Eu sei aí, porque eu estou fazendo. Então, é o seguinte. Então, a gente vai comprar. A dica para vocês é, compre tudo. Compre tudo, porque a missão do Goifuri, eu não estou nem na missão mostrando para vocês aqui. Que é do Foyguri, né? Então, aqui está aquele, aqui para baixo, aqui. Cadê? Vamos lá, aqui, ó. Foyguri, aqui, ó. Foyguri. Então, aqui, essa missão aqui, bota aqui na geral. Essa missão aqui do Foyguri, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela dá 200 de reputação. Só que, muitas pessoas estavam reclamando porque esses 200 caíram para 50. Por quê? Porque, quando a gente fazia a primeira, já ganhava os 200 pontos. Só que teve uma atualização que agora, você não ganha esses 200 pontos. Você ganha 50 pontos. Só que, só na missão do Foyguri, você tem 4 missões só com ele. Ou seja, cada uma dessas 4 missões, cada uma você vai ganhar 50 pontos. E vai dar o total de 200 pontos. Então, é assim agora, tá? Então, para você fazer ela, você tem, ó, você tem 4 quests. Tem a quest, a primeira quest, que a gente, vou mostrar aqui para vocês, ganha 50 pontos, mais a segunda quest, mais 50 pontos, ganha 3 quests, tudinho. Só que, aqui nessa missão aqui, nessa missão do Foyguri, você vai lá no bar mesmo, onde você pega a missão do vinho, você vai falar com esse cara aqui, ó. Esse aqui que é o Foyguri, tá? Então, você fala com ele e você vai começando a fazer as missões com ele aí. Então, só que, aqui, os requisitos dele, você não ganha nada, certo? Ele é um NPC, o único NPC que não te dá nenhuma recompensa. Então, é por isso que eu recomendo a comprar todos os índices. Por quê? Por quê? Porque, mesmo que você craftar todos eles, ele não vai te dar nenhuma recompensa e você terá que vender no mercado. Então, as quests tudinho dele aqui, ele não vai te dar nenhuma recompensa, mas a última recompensa, você vai ganhar essa chave aqui, que essa chave dá para te abrir um quarto lá no correio, lá onde vai ter um espaço para te abrir lá. Mas ele não te dá nada. Então, é muito benéfico você comprar logo, diretamente, para a gente ter logo essa reputação. Então, aqui, a primeira quest tem todos esses índices aqui para você ter. A segunda quest, mas tem esses aqui. Mas a terceira quest tem esse, mas as outras também, sucessivamente. Cada uma quest são missões diferentes, itens diferentes. Mas aqui, se você quer detalhe, você pode ter aqui. A primeira missão está aqui. A segunda missão está aqui. A terceira está aqui. A quarta está aqui. E você lê aqui tudinho, você consegue entender. Ele vai te dar como é que é para fazer. E vai te falar os ingredientes, o que é preciso para você comprar. Ou então, craftar. Mas logo, o que é que é comprar, certo? Então, se eu venho aqui, uma das primeiras missões que ele precisa, é dessas aqui, por exemplo. A primeira quest é 7 Hot Sources. Mais esse outro aqui. Mais esse outro. E esses outros aqui. Então, tudo você compra isso daqui no mercado, tá? Você tem que ter Belly, pelo menos uns 16 ou mais Belly em K de Belly, tá? Para você comprar tudo no mercado. Comprar tudo no mercado, lá no Marketplace. Você vai lá no NPC, entrega para ele, certo? E ele vai te dar a missão concluída. E você pega os entes que você comprou e vende de novo no mercado. Então, você vai ganhar como, por exemplo, empate. Você pode até perder alguns Belly, mas é pouco. Ou então, você pode até lucrar. Porque quando você for entregar a missão, ela pode estar até um pouco mais cara. Então, você faz isso nas todas as Quests, as 4 Quests do FOI. Beleza? Então, fazendo isso, você então consegue concluir todas as missões que dão pontuação. E concluindo ela aqui, tudinho. Vamos supor aqui, a gente tem 714 pontos, mas com VIP, clico aqui, mais 1500 de VIP. E agora eu tenho 2214 pontos. E você vai ter todas essas pontuações aqui, já vai dar para liberar o seu saque. E aqui, nós podemos conectar o Discord, que eu ganho mais 200 pontos. Twitter, ganho mais 50, e-mail, mais 5. Não sei se ainda está ganhando do e-mail, mas acho que sim, né? Aqui do telefone, entre lá o telefone também, você ganha mais 5. Tudo conectado à sua conta do Pix, com todas essas coisas, você consegue fazer ganhar essas pontuações. Então, caso você tenha multi-account, você, por exemplo, ah, não tenho o Discord, não posso ter multi-account do Discord. Então, tira ela, você consegue aqui ver, cria um perfil, sei lá, outra ponta do Twitter aí, e você consegue ganhar essa pontuação aqui. Quem sou eu que vai proibir de você ter multi-account, né? A não ser os desenvolvedores que podem fazer isso, e nem eles estão conseguindo. Mas está aí, você consegue agora fazer todas essas pontuações aqui, conectou o Discord, nessa conta principal. Eu tenho aqui, ó, 2.519 pontos. Então, isso aqui é uma falhamento muito legal. Aqui você consegue ver os dias, eu tenho aqui 73 dias, e aqui você consegue estar monitorando a sua pontuação, e vai acompanhando dentro da sua conta as atualizações do ponto. Então, faça aqui, tá, pra vocês, tudo bonitinho, direitinho, tá? Vou deixar o vídeo aqui pra fazer a Quest do Milkshake pra vocês também, que não tinha lá no site da Quest. Todo site, esses dois sites, vai estar aqui nos comentários fixados. Então, fica à vontade pra você agora fazer, e conseguir tirar esses 2.000K, e tirar, e sacar o seu token berry. Vou deixar aqui o grupo da comunidade, que sempre a gente está ajudando um ou outro lá, compartilhando as ideias, as dicas, e crescendo, logicamente, no Pixel Online. Faça parte da nossa comunidade no WhatsApp, tá aqui também pra vocês, e o vídeo também. Então, um forte abraço, falou, foi! E aí Obrigado.